subvariantes da Omicron que também vem causando aí o aumento de casos de Covid. Eu vou conversar agora ao vivo com o professor Paulo Henrique sobre esse assunto. Professor, bom dia, obrigado por estar participando aqui do nosso Bom Dia Meio Norte. Primeiro, eu dei uma rápida de explicar aqui por cima, mas é bom explicar para a população inicialmente o que significa uma vacina bivalente. Bom dia, Erlan. Bom dia aos telespectadores da Rede Meio Norte. Na verdade, essas vacinas bivalentes, como o próprio nome sugere... A gente teve um problema aí com o vídeo do professor, com a conexão do professor, então já já peço que a minha produção restabeleça. Pronto, é bom que a nossa produção restabeleça o contato porque é muito importante a gente dar essa entrevista. Faz o seguinte, dia 9 de janeiro tem novidade aqui na programação da TV Meio Norte. Exatamente, se liga só. É o programa da tarde que começa no dia 9 de janeiro. Vou estar comandando junto com o CNPessoa e a Amanda Nara aqui na tela da Grandona, tá bom? Bem, conseguiu falar novamente com o professor? Oi, professor. Por favor, explica para a gente novamente o que que é uma vacina bivalente. Agora a gente consegue ver e ouvir o senhor bem. Sinal de internet oscilando para variar, não é, Erlan? Normal, vamos tentar. Já trago. Então, como eu estava explicando, as vacinas bivalentes, elas são constituídas por dois componentes genéticos do coronavírus. São chamadas vacinas de segunda geração, mais modernas e que o mundo todo já está utilizando. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, União Europeia já utilizam essa vacinação. O que nos deixa feliz, por um lado, é a aprovação dessas vacinas, mas, por outro lado, demorou muito para que essas vacinas fossem aprovadas no Brasil. Bem, a gente teve novamente aí um problema de conexão com o professor, mas para destacar principalmente aí o uso emergencial e a importância de você se vacinar, porque essa vacina que está agora sendo distribuída é uma vacina ainda mais potente, ainda melhor, inclusive contra subvariantes que apareceram antes, né? Depois, melhor dizendo, da primeira aplicação. Então, é muito importante que você se vacine. Não caia em fake news de que vacina, faz isso, faz aquilo, etc. Não caia nessa. É só você puxar na sua memória, desde que você se entende por gente, que no Brasil é aplicada várias vacinas com muito sucesso e o nosso país é referência justamente em vacinação em massa. Ah, Erlã, mas foi muito rápido que fizeram essa vacina. É por isso que a tecnologia não é só em móveis, não é tecnologia só em aparelhos eletrônicos, etc. Também a nossa ciência se beneficia com a tecnologia, tá bom? Bem, vou para o rápido intervalo comercial, até a gente ter certeza que a conexão está ok com o professor. Já está ok a conexão dele? Então, deixa eu falar com o Paulo Henrique novamente. Doutor, vamos tentar mais uma vez, doutor. Pode continuar dando o seu parou. Tá danado. Já mudei daqui até o do recinto, para ver se o sinal de internet está mais forte. Erlã, é o seguinte, as vacinas bivalentes, elas são vacinas formadas por dois componentes genéticos do coronavírus. Como eu estava dizendo antes do sinal cair, elas são formuladas de uma maneira muito moderna, muito atual e conferem uma proteção de até 13 vezes maior do que as vacinas anteriores. Não à toa que Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e União Europeia já estão utilizando essa vacina. A única coisa assim que eu fico mais a me questionar é o porquê de tamanho demora, porque a Pfizer deu entrada na Anvisa, nesses pedidos, em setembro e agosto, na formulação primeira, em agosto, na segunda e setembro. Sendo que essas vacinas já têm aprovação no FDA e na agência europeia. Então, é muito importante que o governo, inclusive, acelere, porque embora elas tenham sido aprovadas, não há ainda a sinalização do governo para a aquisição dessas vacinas. Aí, veja a situação. Nós temos a aprovação da Anvisa, mas não temos ainda o contrato de aquisição dessas vacinas. Elas provavelmente vão estar aqui apenas em 2023. Ou seja, uma informação que traz importante para a gente é que essas vacinas, que as fabricantes pediram a autorização delas em setembro. Perfeito. Em agosto e setembro, a Pfizer deu entrada nesses pedidos. Estamos em novembro já, né? Estamos em dezembro. Meu Deus do céu, é muito tempo. Professor, aí destacar mais uma vez a importância da população se vacinar. O que mata é o vírus, não é a vacina, né? É, esse dado aí é alarmante de apenas 26% da população vacinável do Piauí ter tomado a segunda dose. Vacina não mata a gente. Vacina protege a vida das pessoas. A gente foi educado, Erlan, na nossa infância, tomar vacina contra sarampo, contra cachumba, e nós não adoecemos por conta disso. Nós erradicamos a varíola, nós erradicamos a poliomielite do Brasil por conta das vacinas. E agora se criou, num certo segmento da população, essa resistência às vacinas, né? Eu quero só fazer aqui um paralelo, uma comparação. Uma tempestade, quando chega, ela dá sinais. Ventania, raios, trovões, ela não chega de repente. A Anvisa está sinalizando para a chegada de uma tempestade. Nas últimas 48 horas, aprovou dois medicamentos antivirais contra o coronavírus. Voltou a tornar obrigatória a utilização de máscara em aeroporto a partir de sexta. E aprovou as vacinas bivalentes. São sinais de que uma onda forte pode vir por aí. E a Anvisa está alertando a população e o governo. Meu Deus. Então se vacine para a gente conseguir sair dessa, viu? Professor, obrigado por estar participando aqui do nosso Bom Dia. O espaço está sempre aperto, tá bom? Obrigado. Desculpe a má conexão de internet. Não, imagina. Obrigado. Foi muito importante ter o senhor hoje aqui. Bem, é...